Chintil é um sub DPS de Hydro incrível, é um personagem de 4 estrelas que utiliza espada e é o melhor sub DPS de Hydro até o presente momento. Ainda não temos aí o lançamento da Yelan, talvez ela supere o Chintil, talvez não, mas até hoje não tem nenhum personagem que aplique tão bem assim o elemento Hydro nos oponentes quanto o Chintil. Então nesse vídeo você vai aprender um pouquinho mais sobre como buildar o seu Chintil e aproveitar ao máximo desse personagem, bora lá? Antes de começar falando aqui dos artefatos, da espada, de como você deve colocar os status do Chintil, vamos entender um pouquinho qual que é a função dele. Bom, a função dele é utilizar a habilidade elemental e ultimate e sair de campo, essa é a função dele, então você não vai utilizar os ataques normais dele e nem o ataque carregado. A menos que você esteja utilizando a espada de favônios, que daí você vai precisar bater um pouquinho nos inimigos, né, pra poder gerar partícula. Fora isso, você não precisa usar o ataque normal e nem carregado. Bom, a habilidade elemental dele é bem forte também, causa bastante dano Hydro, fora isso cria essa proteção que fica em volta dele. Cada uma dessas espadinhas aqui, elas causam uma redução de dano e essa redução de dano é referente ao nível da habilidade. Fora isso, quando elas desaparecem, elas causam uma cura no personagem que está em campo, beleza? E todos os personagens que estão perto, que estão, digamos assim, sendo afetados por essas espadas aqui, receberão o elemento Hydro. Então ele é muito bom pra aplicar o elemento Hydro tanto de perto quanto de longe. Agora, a Soul Ultimate, que é o ponto forte, que é o que o pessoal mais utiliza, o maior causador de dano dele. Vou até mostrar aqui pra vocês. Olha, você não precisa estar com ele em campo, tá vendo? É muito forte. Olha só o dano. Mas vamos dar uma olhada aqui então nos talentos dele pra gente entender um pouquinho melhor. Bom, o ataque normal dele eu não recomendo que vocês upem. Eu upei aqui porque no começo eu upava, né, de todos os personagens. Mas você não vai utilizar, então deixa no nível 1 mesmo. A habilidade elemental é bom que vocês deixem aí no máximo. Mas se você quiser gastar uma coroa só com ele, gaste só na Ultimate. A Ultimate dele também é muito forte. Então é um fator que vai causar o maior dano dele. Você pode até mesmo coroar ela aqui. E esse personagem aqui, você vai utilizar ele até o final do jogo. Ele vai caber em qualquer time. É um personagem bem versátil. Então vamos ver aqui então os talentos passivos dele. O primeiro talento passivo dele, quando a espada da chuva de espadas quebradas. Ou quando sua duração acabar e regenera a vida, que é o que eu falei pra vocês. Atual em 6% da vida máxima do Xintio. Agora, as lâminas entre gotas de chuva. O Xintio ganha 20% de bônus de dano Hydro. E o seu último talento passivo, quando o Xintio forja materiais e talento de personagem. Ele possui 25% de chance de retornar uma certa quantidade de materiais usados. Agora, em relação a constelação dele. Cada ponto de sua constelação vai ser bem útil pra ele. Mas se você não tiver a constelação, você pode buildar esse personagem que ele vai ser bem útil do mesmo jeito. Ele vai causar bastante dano. Mas claro, se você tiver as constelações, vai melhorando o personagem. Então vamos dar uma olhada aqui na primeira constelação, que aumenta o nível máximo da chuva das espadas em 1. Lembrando que começa com o número de espadas em 3. Com essa constelação, vai aumentar em 4, que são aquelas espadinhas que ficam em volta dele. Em sua segunda constelação, estende a duração da espada de Gurua, que é a ultimate dele, por 3 segundos. E ainda reduz a resistência ágil dos inimigos copiados pelos ataques do retalhador de chuva em 15% por 4 segundos. Em sua terceira constelação, aumenta a ultimate dele em 3. Em sua quarta constelação, ao longo da duração da espada de Gurua, que é a ultimate dele, o dano causado pela espada, que é a habilidade elemental, é aumentado em 50%. Ou seja, você ulta. Depois que você ulta, se você usar a habilidade elemental dele, vai ter um aumento de 50% no dano. Em sua quinta constelação, aumenta a habilidade elemental em 3. Em sua última constelação, a cada 2 golpes da espada de Gurua, que é a habilidade elemental dele, o ataque da chuva de espadas aumenta drasticamente o dano do terceiro golpe. E ao atingir o inimigo, o terceiro golpe, a chuva de espadas de Shintu regenera 3 de energia. Agora, vamos ver aqui quais conjuntos de artefatos que você pode utilizar nele. Sem dúvida alguma, a melhor opção para ele é o selo da insolação, as 4 peças. Pois, com 2 peças, já tem um aumento de 20% na recarga de energia, que é muito importante para ele, o tá com mais frequência. Fora isso, com 4 peças, aumenta o dano do Supremo em 25% da recarga de energia. No máximo, é possível obter 75% de aumento. Bom, é muito forte esse artefato nele, por quê? Porque esse artefato aqui, quanto mais recarga de energia, mais forte vai ser o ultimate dele. E quanto mais recarga ele tiver, com mais frequência ele vai lutar. E como ele é um sub-DPS de Hydro, é muito importante que ele tenha aí a ulti sempre em campo, para o seu DPS causar bastante dano nas reações elementais. Outra opção para ele seria as 2 peças do Profundezas do Coração, com 2 peças do Antigo Ritual Real. Pois, você teria um aumento de 20% na ultimate, com mais 15% de bônus de dano Hydro. Agora, caso você não tenha nenhum personagem no seu time que utilize as 4 peças do Antigo Ritual Real, é recomendado que você utilize as 4 peças nele, por quê? Você vai ter o aumento do Supremo em 20%, além disso você vai bufar o seu time em 20% do ataque, por 12 segundos. Agora, quais atributos que você deve buscar para ele nos artefatos? Bom, a Flor e a Pena são atributos aqui que não vão mudar, são fixos, né? Ataque e Vida. Mas embaixo você deve buscar taxa crítica, dano crítico, recarga de energia, ataque por cento, até mesmo proficiência. Na Pena é a mesma coisa, taxa crítica, dano crítico, ataque por cento, recarga de energia. Agora, na Areia do Tempo vai depender muito dos seus substatos. Se você estiver utilizando o selo da insolação, que é esse artefato aqui, aqui na Areia do Tempo, se você não tiver uns 200 de recarga, é recomendável que você utilize recarga de energia aqui em cima. Com taxa crítica, dano crítico, ataque por cento, né? E proficiência. Mas se você tiver aí entre 200 a 220 de recarga de energia, você pode utilizar ataque por cento aqui, que vai ficar muito forte. Agora, no Cálice, é sempre bônus de dano Hydro, com taxa crítica, dano crítico, recarga de energia, ataque por cento e até mesmo proficiência. Agora, na Tiara, vai depender muito dos seus substatos final, pode ser taxa crítica ou dano crítico. Lembrando que, para você ter um bom desempenho com ele, é bom que você tenha aí entre 50 de taxa e 120 de dano crítico. Bom, agora, em relação à espada que você pode utilizar nele, tem três opções. Bom, a primeira opção é essa de três estrelas. Caso você não tenha nenhuma espada de quatro estrelas, você pode utilizar essa, porque ela vai dar recarga de energia, já vai ajudar bastante aí a ele o estar com mais frequência. Agora, a melhor opção para ele, sem dúvida alguma, é a espada do sacrifício, porque quando ele usa a habilidade elemental, vai resetar a habilidade dele, e resetando a habilidade dele, ele vai causar mais dano, vai gerar mais partícula, e assim vai ficar muito mais fácil dele utilizar o Ultimate com frequência. Bom, a terceira opção para ele é a espada de Favonius. A espada de Favonius é bem interessante também, pois ela dá bastante recarga de energia, e sua passiva, quando ele ataca os inimigos, vai gerar partículas, não só para ele, mas se você gerar partícula e trocar de personagem, essas partículas vão para o outro personagem. Então, meio que é uma recarga a mais de energia, isso é bem legal. Mas ainda ela não supera a espada do sacrifício. Bom, agora em relação a times para você utilizar com ele, como o Shinchin é um personagem bem versátil e é um sub-DPS de Hydro, e Hydro é um elemento muito forte aqui nesse jogo, pois ele faz reações com todos os outros elementos, você pode utilizar tanto em times com elétrico, com Pyro e com Cryo. Ele vai ter um bom desempenho em qualquer um desses times, você pode utilizar com arqueiros, de longo alcance, com personagens que utilizam catalisador, vocês viram aí que a eficiência desse personagem é bem grande. Bom, galera, esse foi o Guia Rápido e Prático do Shinchin, comenta aí o que vocês acharam, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e falou!